A Hedri né, a escavadeira É essa que é a freira Eu acho que Eu acho que a nossa ordem sai agora Se não sair aí, nós diminui Não vem não Foi sem querer Eu tô olhando pra dar um senhor Vai barbeiro Eita Não abaixa o volume não, senão eu quebro o carro Não, vamos cuidar, vamos voltar e O que é que, vamos acabar É que Diminui mais o volume do jogo Eita, foi isso Você viu o respawn? Ok, venha Vem, vem Comigo é dois Oxê, como assim esse bagacete Não voltou não, filho Agora a porta Afterthought Afterthought Eita, caramba Olha quem tá ali Vem cá, mudou Eita, ele já saiu de esquentura Deixa eu ver até o que tava atrás Calma, Rafael Cai um carro em cima de mim Quem será que jogou? De novo o amarelo Sacanagem Você sabia que esse amarelo é o que eu odeio nesse jogo? Desde quando eu jogava esse jogo no Playstation 2 Pergunta pra onde você veio? É, o amarelo Parece que me segue esse desgraçado amarelo O amarelo me matou Ele se matou pra me matar Tome, desgraçado Como assim? Então vai Não sei o que aconteceu ali Fica aí Mas não sei o que aconteceu ali Cai um carro